Muito obrigado, Jefim, pelo trabalho. Tá realmente com um trabalho muito minucioso. Agora sim, a gente vai pra aquele quadro. O quadro que você de casa não imaginava, mas ele foi estudado em reality da Europa. E a gente conseguiu encontrar uma receita que traz a verdade do ser humano enquanto sexo, enquanto você, enquanto homem. É o Sabonete Minas. Se não tem 18 anos e é menor de idade, não assiste esse quadro do Sabonete Minas. Se não tem 18 anos e é menor de idade, não assiste esse quadro. Agora que a bundaria começa, galera! É agora! Já tá aqui com nós. Ó, presente pra você. Olha que maravilhosa. Tira a roupa agora. Eita! A hora que você quiser, amor. Pode ser. Ela é muito prática com isso, não tem problema nenhum. Vamos lá. Fazer amor com corpo pintado ajuda ou atrapalha? Gente, atrapalha, né? Eu também acho. E você já pintou o pinto do teu marido pra ele ver o que tu passa? Não precisa pintar, não. Fala, pode falar. Pode, pode. Eu nunca pintei, não. Nem assim deu borrô? Não, não precisou. Não, não. Não precisou. Não entendi o que ela quis dizer com não precisou, mas eu vou deixar isso quieto. Sexo é o consolo quando o amor já não nos alcança. E consolo é o que ajuda o amor que já não tem mais sexo? Gente, que complicado isso, hein? Essa ele tirou do Enem. Você pode me falar um tamanho de consolo apropriado? A gente tá com a fita métrica. Quando chegar no tamanho do seu desejo, você pode falar, ok, paramos por aí. Tá bom, Valerinha? Já começou, hein? A gente já tá crescendo, tá? Já foi. Você só complica pro teu lado, hein, Valerinha? Meu Deus! É isso? Valerinha, se você não... Valerinha, para, teu! Brasil, Valerinha e Valença. Você, você. Vamos lá. Já meteu brasa no carnaval que acabou chegando na quarta-feira de cinzas? Não, não. Não, nunca. Só trabalho. Só trabalho. Até porque tinha que sustentar a família, né? Então eu tava focada no trabalho. Entendi. Ela tá nervosa. Cadê uma pergunta da plateia de leve, tá? Que isso aqui é um programa da família. De leve, de leve. Eu tô aqui com a Leisa de queimados. Tá bom. Saiu anteontem pra chegar aqui. Ela quer... Tem uma pergunta pra nosso convidado. Pelo amor de Deus. Depois de 25 anos de casada, o seu esposo ainda tá fazendo um sexo gostoso? Meu Deus! Desculpa, a gente não tem controle. Não tem, não? Ah, tá. Sim, tá fazendo. Tanto. Vamos acabar pra não baixar mais o nível. Vamos, vamos. Essa mulher é uma mulher de família. Vamos lá? Finalizamos o Sabonete Menage. Se não tem 18 anos e é menor de idade, não assiste. Vai, vai, vai. Esse quadro, o Sabonete Menage. Se não tem 18 anos e é menor de idade, não assiste. Esse quadro, o Sabonete Menage. Se não tem 18 anos e é...